Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu vou mostrar a limpeza de uma casa que eu faço semanal Eu estava aí no quarto dela, tá gente? Essa casa tem três quartos, um escritório É uma casa muito grande, tá? Ela tem três andares também, então é uma casa grande Eu faço essa casa em quatro horas e meia mais ou menos Eu estou mostrando aí para vocês o banheiro dela Tem um closet e estou mostrando aí a sujeirinha do box Mas gente, é totalmente diferente você fazer a limpeza toda semana na casa Você consegue manter, então o espelho estava bem sujo Mas a casa em si, ela não fica muito suja Então você consegue fazer a manutenção mais fácil Eu vou mostrar aí para vocês agora como eu lavo esse banheiro É um cabelo totalmente diferente de quando é uma casa de 15 dias, uma casa de um mês É mais rápido, mais fácil e mais tranquilo Eu estou esvaziando o lixinho aí A primeira coisa que eu faço é tirar os tapetes Tiro o lixo e passo o aspirador no chão, tá? Eu não mostrei para vocês, mas eu passo o aspirador Porque se você não passa o aspirador antes de lavar o box e molhar a pia Sempre tem cabelo no chão E aí fica tudo grudado, fica terrível depois para você limpar Então eu prefiro assim, passo o aspirador Estou mostrando aí que eu tirei o shampoo A esponja, vou tomar banho E eu vou fazer uma aguinha aí agora com detergente Um pouco de clorox, olha Quando o banheiro ele é limpinho, então eu coloco o clorox assim na água junto com o detergente Quando ele está muito sujo, aquele azulejo encardido Daí eu jogo lá um pouquinho e deixo ficar alguns minutos lá Então eu coloquei água Um pouco de detergente E um pouco de clorox Eu tenho sempre duas vasilhinhas, tá? Então uma eu pego com a aguinha de sabão E começo aí lavando o box primeiro Dou uma esfregada no box Na torneira aí onde abre o chuveiro Tudo direitinho Eu vou mostrar aí para vocês que Quando eu vou, olha lá Eu estou com a esponja no chão, gente Eu pego, piso na esponja E passo no chão, tá? Esse chão, como eu falei, esse banheiro é bem limpinho Então é bem rápido Quando está bem encardido eu vou lá Aí tem que agachar e passar uma escova até um pouco mais dura Como esse banheiro, ele só tem o chuveiro lá em cima Ele não tem o chuveirinho Eu vou enchendo com a outra vasilhinha E vou jogando para tirar o sabão Quando tem o chuveirinho Eu já ligo o próprio chuveirinho E tiro todo o sabão lá do box Mas esse banheiro não tem Essa casa tem Três banheiros E um no basement Eu já tinha feito lá de cima Que é onde fica o escritório O terceiro piso Aí eu desço para esse Que é do quarto dela E vou para o outro banheiro do corredor Que serve o outro quarto E o escritório também Tem um outro escritório Pego meu rodinho agora Depois que joguei a água Estou tirando aí da porta E depois Eu vou por último Porque eu estou pisando aí no box, né? Aí no chão Eu jogo água Quando eu saio, tá? Do box Então eu passo o rodinho No vidro Passo também Nos azulejos Porque eu vou secar tudo agora Eu seco tudo, tá? Os azulejos e o vidro No box Agora Eu vou jogar no chão E passo também o rodinho Jogo água, né? No chão todo E passo o rodinho Vou pegar agora Ah! Não, não foi nessa hora não Eu ainda vou passar O vinagre No vidro Vou secando agora Passando o vinagre No box Tudo E no azulejo Gente, fica super Brilhante Fica Um brilho assim incrível Faz assim Vocês vão gostar Então eu passo por dentro Passo por fora Vou limpando tudo E também no azulejo Vocês vão ver Como é que vai ficar Brilhando Essa pisnaguinha é com vinagre puro Tá? Não mistura com água nada É só vinagre Mas esse vinagre Ele tem uma essência Então não fica aquele cheiro Forte, né? Fica um cheirinho melhor Porque tem essência E eu já compro assim Antes eu não achava Eu não achava Vinagre assim Então eu tinha as essências Que eu colocava Que eu aprendi com uma amiga aí Aqui do YouTube Mas agora eu encontro esse Que já tem essência Agora sim eu vou enxaguar o chão, tá? Enxago o chão Lá onde eu estava pisando E passo o rodinho Então Tá vendo? Quando o banheiro é limpo A gente não precisa colocar O produto Deixar lá por um tempo Depois vai lá Esfrega E enxaga Às vezes precisa repetir Sabe? Ai Quando você faz a casa Toda semana É assim Rapidinho Você já Deixa ele Novo Olha eu estava já Passando o rodinho E pronto Olha aí Mostrando pra vocês Como aqui ficou limpinho Olha os azulejos Aí é muito importante Passar um paninho Com vinagre Pra deixar brilhante Deixar brilhando Olha só O azulejo Tudo bem limpinho Agora gente Eu tiro pó Nesse banheiro Ele tem Esse banheiro Tem quadros Tem persiana Então A gente segura Firme aí Porque às vezes Esse negócio está solto Pode cair E eu vou passando Suífer Passo no armário Também Suífer Depois eu passo Um paninho no armário Um pano úmido No gabinete Mas Mas eu sempre Eu sempre passo Suífer Aí eu já estou guardando Lá no box As coisinhas dela A esponja Gente é esponja É que fala Tomar banho É esponja Com a escova É esponja Guardei Guardei o shampoo E o sabonete E agora eu vou começar A lavar Essa pia É Só tem Uma pia assim Uma torneira Mas tem uma bancada Grande Então Eu peguei o restinho Lá da água Sobrou o que eu fiz Com Clorox E estou Limpando Lavando a torneira E a cuba Da pia Importante também Gente Se tiver uma saboneteira Alguma coisa Assim Dar uma lavada Deixar bem limpinho Aí tinha um copinho Que eu não usei A esponja Tá Eu só passei mesmo Só fui passando Assim A mão Para lavar o copinho E a saboneteira Estou passando Um pano Úmido Secando aí A saboneteira Tudo que tiver Em cima Dessa bancada A gente tem que limpar Seja um creme Uma saboneteira Um copinho Tem que deixar tudo limpinho E eu tenho muitos paninhos Então Eu vou pegando Um atrás do outro Aí Para deixar tudo limpinho Eu gosto desse paninho Tem gente que não gosta Mas eu gosto desse paninho De microfibra Eu gosto bastante Para o espelho Não O espelho Eu uso O limpar vidro Com papel Então aí Olha Tem uma janela Com persiana Eu fechei a persiana Para limpar direitinho O pó E E aí Mas eu deixo do mesmo jeito Tá Aí eu levantei Esse pano úmido E depois eu vou passar Um pano Com vinagre Também nessa bancada Para deixar ela Para deixar ela bem Brilhante Bem bonita Vou limpar agora O espelho Eu vou afastando As coisas Tá Tem lugar Que eu tiro tudo E tem lugar Que eu vou só afastando E volto Vou limpando E volto para o lugar Foi o caso aí Passei atrás Coloquei tudo para frente Depois eu volto tudo Com esse mesmo papel Que eu estou limpando o vidro Eu já dou uma limpada Na torneira Uma secadinha Porque eu já lavei Tem que olhar direitinho Se não deixou nenhuma Uma Essa casa Eu tive que cancelar Duas vezes Gente Então ela estava Até um pouco mais suja Porque Eu fiquei duas Semanas sem ir Nessa casa E ela estava Um pouquinho mais suja Mas mesmo assim Estava bem tranquilinho Aí eu vou passando O papelzinho Na torneira Vou pegar aí Para mostrar para vocês Passando bem E volta Para secar Importante também É tirar as coisas Do lugar E voltar Para o mesmo lugar Não dá para ficar Decorando a casa Da pessoa Mudando de lugar Que as pessoas Elas não gostam Então Tirou Coloca no mesmo lugar Agora eu vou Passar aí O vinagre E aí Eu já venho Com o paninho Secando Agora eu pego O outro paninho Só para ir dando Brilho Deixando bem limpinho Já tinha terminado E agora com o meu swiffer Eu vou tirar Primeiro o pó Eu tiro aí Um pouco do pó Do ventilador de teto Estava bem limpinho Mas aí eu vou Eu tiro mesmo assim Você dá uma passadinha E aí Parapeito da janela Tudo que tem De madeira Dentro do quarto Quadros Eu vou tirando Com o swiffer Essa casa Ela é fácil A parte de cima Porque ela Ela tem carpete Então Você não precisa tirar Achei um brinco Gente No chão Ela me agradeceu demais Porque ela não sabia Eu não estava esse brinco Aí Então não precisa Passar o aspirador Depois passar o O mop Você só passa o aspirador Então olha Onde tem madeira Eu vou passando O swiffer Eu vou tentar Cada Semana que eu for Fazer um cômodo Tá Às vezes eles ficam em casa Então eu não gosto muito De ficar filmando E também leva Leva tempo Um pouquinho mais de tempo Passo no rodapé Atrás assim E depois Os móveis Eu vou Tirando do quadro Os móveis Eu vou passar A lustra móveis Eu gosto de passar A lustra móveis Nesses móveis Do quarto dela Primeiro Eu vou mostrar O banheiro Para vocês Como ficou Importante Arrumar a toalha Tá Se a toalha Estiver bagunçada As toalhas Aí em cima Também eu dobrei De novo Arrumei Tudo direitinho Só não mostrei Para vocês Limpar da privada Mas Mas Eu limpo com papel Depois eu mostro Qualquer dia Então aí agora Eu vou começar A tirar Rodos móveis Vou passar O Lusta móveis Então eu Já eu me desci O pano Com água mesmo Aí eu coloco Um pouco De lustra móveis No pano Tá Evitar Passar direto Na madeira Porque pode manchar Aí tiro O pó De tudo Que tem Em cima Do reloginho Do Abajur Voltando Tudo Para o lugar Onde estava Tira O pó Do móvel E agora Eu vou lá Do outro lado Fazer a mesma coisa Mesma coisa Coloco um pouquinho No pano E vou Afastando as coisas Talentar Depois vai Voltando Para o lugar Não gosto Muito de tirar De telefone Tá gente Porque sempre Eu faço Uma ligação Sem querer Então Eu não gosto Muito de ficar Mexendo no telefone Aí não Já liguei Para vários lugares Vai tirando O pó De tudo E volto Para o lugar Agora eu vou Para aquela Outra Cômoda Como eu estava Falando Depois vai ser Só passar O aspirador Aí nesse chão No carpete Coloca Um pouquinho De lustamóveis No pano Passou um pouquinho Da palmadeira Da palmadeira Viu Então E aí vai Só isso mesmo Vai afastando As coisas Vai passando O paninho Vai voltando Para o lugar E daqui a pouco Vai estar tudo Prontinho Só faltando mesmo O aspirador Gente Nesse quarto Eu vou Vou voltar Fazendo Um outro Vídeo De um Outro Vídeo De um Outro Cômodo Daí Dessa casa Que eu faço Toda semana Tá bom E vou mostrar Para vocês Aí eu estou Finalizando Esse móvel Que é o último Móvel Do quarto Isso é um aparelho De medir Pressão E eu deixo Aí no mesmo Lugar Não fecho Nada Porque está Com o cabo Para fora Vou mostrar Para vocês Agora O closet Do marido Dela Eu só Dou uma Ajeitadinha Mesmo Nos sapatos Se Tiverem Bagunçados Não estava Então é isso Espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Rapidinho Um beijo Para todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Se você gostou Por favor Deixe um like E se inscreva No canal Tchau Tchau